Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar os meus perfumes da marca Jequiti. A marca Jequiti, eu fui conhecer os perfumes, um ou dois, foi no final de 2021. Os demais que eu comprei foi todos agora, no início de 2022. Então, já ouvia falar da marca, mas teve um perfume que realmente me despertou a curiosidade, que justamente foi o primeiro que eu comprei. Então, a partir dele, eu adquiri outros. E se eu conseguir, eu vou deixar também pra vocês aqui o local onde eu comprei, tá? Foram em lojas diversas. Só para título de curiosidade mesmo, eu vou deixar os preços que eu paguei pra vocês, tá? Eu pesquiso bastante, sempre procurando o melhor preço. Eu vou mostrar pra vocês na ordem com a qual eu fui comprando. Então, vamos lá. O primeiro perfume que eu adquiri foi em 2021, no final de 2021, que é o Patricia Bravanel Essence. Este perfume aqui me despertou muito a curiosidade, justamente por ver... Nunca vi um comentário negativo acerca deste perfume, tá? Eu vejo vários canais que falam sobre perfumes, e todos os que eu vi falando sobre este falaram muito bem, e eu fiquei curiosa pra conhecer. Gostei tanto deste perfume que, a partir dele, quis adquirir outros da marca Jequiti, que até então eu não conhecia nenhum. Então, este aqui é o Patricia Bravanel Essence, super aprovado, amei. Gostei muito mesmo. Ele vem nesse frasco bem lindo. A caixinha é esta aqui, e vem classificado como oriental elegante. Super aprovado, então, o Patricia Bravanel Essence. O segundo que eu adquiri foi este aqui, Rebeca Bravanel Radiante. Não vi muita gente falando acerca dele, mas os que falaram também falaram bem. Apesar de que também falaram que ele não tem um desempenho muito bom, realmente não tem, né? O melhor desempenho, mas pelo valor que eu encontrei, compensa muito. Tem um cheiro muito agradável, e eu achei um cheiro bem sofisticado. Também está aprovado o Rebeca Bravanel Radiante. Além de que vem nesse frasco maravilhoso. Esta é a caixinha do Rebeca Bravanel Radiante, e vem classificado como floral romântico. Também super aprovado. E junto com este perfume, eu só não tenho certeza agora se foi na mesma loja, mas junto com ele eu comprei esta miniatura aqui, ó. Que é o Patricia Bravanel Tradicional. Como vocês podem ver, está bem usado. E como esta versão é de 25ml, eu já adquiri um outro, porque realmente eu gostei muito. E eu uso praticamente todos os dias, no final da tarde e noite. Porque tem um cheiro bem confortável, e eu gosto de usar para dormir. Esta versão vem nesta caixinha, né, pequenininha. E é classificado como oriental romântica. E o próximo que eu adquiri, que é o Patricia Bravanel Paixão. Este perfuminho aqui, ele exala bastante. Eu usei ele uma vez em casa, e uma vez para sair. E mesmo de máscara, eu sentia que ele exalava bastante. Super agradável, e também está aprovado. Patricia Bravanel Paixão. Ele vem nesta caixinha. E é classificado como oriental vibrante. Gostei bastante. E junto com este aqui, eu comprei esta miniatura também. Adriane Galisteu, na versão tradicional. Este perfume aqui, ele me remete a um cheirinho de boneca nova. E eu não tenho certeza, mas eu acho que ele vai na mesma linha do Anny, da O Boticário. Eu acho que é o Anny, porque eu só senti uma vez. Mas eu tenho uma leve recordação de que este perfume aqui vai meio que na mesma vibe. É um cheirinho um pouquinho diferente, mas eu gostei também. O próximo que eu adquiri foi este aqui. O Gil Antonelli. Esta versão, eu acho que é de 100ml. E este perfume, eu só senti mesmo quando chegou, né? Que eu testei. E eu não sei, não consegui sentir muito o cheiro dele. Se eu cheirar aqui no borrifador, eu consigo sentir um cheirinho. Um cheirinho bem limpo e bem suave. Então, não tenho muito o que dizer sobre ele, porque eu ainda não usei, né? Só borrifei no dia que chegou. Mas, aparentemente, é um cheirinho bem, bem tranquilinho e bem limpo. Frasco bem lindo também. E este vem nesta caixinha. Super lindinha, toda branquinha. E é classificado como madeira sensual. Caminho olfativo. Ainda na mesma compra, comprei o Florascense Encanto. Este perfume aqui é super fresquinho. Ele é bem agradável, né? Para dias quentes. Eu comprei, acho que uns três ou quatro. Nesta versão miniatura. Então, eu acho que combina bastante com o calor. Ele me lembra um perfume que eu vou deixar passando aí na tela para vocês. Ele vem nesta caixinha e o caminho olfativo é floral vibrante. Então, um perfuminho bem tranquilinho e ótimo para dias quentes. Comprei ainda junto este Florascense, que é o tradicional. Ele já é um pouquinho mais intenso do que este aqui. O cheirinho dele me lembra algum perfume que eu já senti há muitos anos atrás na minha adolescência. Um cheirinho também bem agradável e bom para dias quentes. Ele vem nesta caixinha. E o caminho olfativo é floral romântica. Gostei muito deste aqui também. Ainda na mesma compra, eu comprei este aqui, o Ana Furtado. Na versão miniatura, 25 ml. Perfume muito bom. Só vi comentários positivos sobre ele. Então, não pude deixar de comprar. Realmente, perfume bem agradável. Com cheirinho super elegante. Ele vem nesta caixinha. E é classificado como chipre sensual. Super aprovado este perfuminho aí. Ainda na mesma compra, comprei o Cláudia Leite, tradicional. Este aqui eu vi que divide bastante opiniões. Daí eu fiquei meio em dúvida, mas como o preço estava tão bom, que eu decidi arriscar. E confesso que gostei. Achei que ele poderia ser muito agressivo, né? Por alguns comentários que eu vi, mas eu gostei. Eu achei ele um cheiro bem agradável. Não sei se passando muitas borrifadas, eu poderia mudar de ideia. Mas como eu não exagero, eu achei bem agradável este perfume. Ele vem nesta caixinha. E aqui diz que o caminho olfativo é chipre sensual. Gostei bastante. Cláudia Leite, tradicional. Logo em seguida, eu adquiri este aqui. O Brille. Também não vi nenhum comentário negativo. Só positivos acerca dele. O frasco dele é maravilhoso, lindo. E o cheiro dele é muito, muito, muito agradável para dias quentes. Este aqui é show de bola. Super recomendo. Ele vem nesta caixinha. Caixinha bem linda também. E ele é classificado como floral vibrante. Brilho tradicional. Super aprovado. Adquiri também este perfuminho aqui. O Jolie. Acho que é assim que pronuncia. Não tenho certeza. Este aqui, agora eu me lembrei. Adquiri na mesma compra que este aqui. Com florescência tradicional. Este perfume aqui, ele parece... Não parece. Mas eu achei ele um perfume bem forte. E ele me lembra... Me lembrou, né? Não sei se é só impressão minha. Mas ele me lembrou. A princípio do perfume Lanouie Tresor. Da Lancome. Eu achei que ele exalou bastante. Na primeira vez que eu passei. Só usei uma vez. Então, aqui, ó. A caixinha dele. E ele é classificado como floral sensual. O próximo que eu adquiri foi o Ana Furtado. O mesmo que este aqui, ó. Versão miniatura. Um perfume muito bom mesmo, né? Como eu disse, só comentários positivos. E realmente, um perfume muito bom. Gostei bastante. E só vi comentários bons acerca dele. Então, Ana Furtado. Na versão de 100ml. E ele veio numa caixinha completamente destruída. Né? Que é embalou. Não embalou direito. Ou, enfim. Não sei se já estava daquele jeito a caixinha. Mas, realmente, não deu pra manter. E eu gosto de guardar os meus perfumes sempre na caixinha. Consigo manter mais organizado. Aí, eu improvisei uma caixinha. Essa caixinha, eu fiz ela inteira. Era um pedaço de papelão. Cortei tudo. E fiz a caixinha. Aí, recortei a parte da frente. Que vem no frasco. Dá pra ver que aqui tá bem amassado. E colei aqui. Aí, ficou bom. Só pra guardar o perfume certo. E, por último. Eu adquiri esse aqui. Mais pelo frasco. Porque, pelos comentários que eu via. Era um perfume ok. Nada de diferente. Nada de novo. Mas, eu achei o frasco bem... Bem legal. Gostei bastante. Frasco super bonito. E o preço também estava ótimo. E... Eu vou deixar a foto aí pra vocês. De um perfume antigo. Bem antigo. Da Avon. Que, se eu não me engano. Pelas minhas lembranças que eu tenho. É um cheiro bem parecido com este aqui. Inclusive, esse perfume aí da Avon. Eu lembrei do cheiro dele. Justamente porque, esta semana. Eu estava lavando o cabelo com o shampoo. E, de cara. Já me veio o cheiro desse perfume na mente. Esse perfume aí. Foi uma amiga minha que ganhou. Do namorado dela. E, na época. Eu tinha apenas 15 anos de idade. Mas, o cheirinho ficou na minha memória. Então, esse Larissa Manoela da Jequiti. Eu acho que lembra bastante o cheiro desse perfume aí da Avon. Lembrando que esse perfume aí da Avon é antigo e descontinuado. E esse Larissa Manoela vem nessa caixinha. Uma caixinha bem simples. E o caminho olfativo oriental vibrante. E, deles, eu vou dizer quatro preferidos. Eu não vou saber dizer de qual dos quatro eu gostei mais. Mas, são quatro. Aqui, ó. O Patrícia Bravanel. Perfume muito gostoso. O Brilhe. Super agradável para dias bem quentes. O primeiro que eu conheci. E super bem comentado. O Patrícia Bravanel Essence. E, super bem falado também, o Ana Furtado Tradicional. Esse aqui, Rebeca Bravanel, também gostei bastante. Todos eles têm um cheiro muito bom. E, alguns, vão ter melhor desempenho que o outro. Então, para mim, todos os que eu comprei, valeram muito a pena. Então, esse foi o vídeo, tá? Só quis compartilhar com vocês os perfumes, tá? Não incentivo ninguém a ficar consumindo coisas desnecessárias. Mas, então, compartilhando aí algo que eu gosto bastante, que é perfume. E, hoje, foram os da Jequiti. Todos os que eu tenho. Comenta aí embaixo se você conhece os perfumes da Jequiti. Se você tem, qual você gosta, qual você não gosta. Eu vou adorar saber. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.